Música Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos braços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta, o que o tempo está nos pedindo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente, essa condição, essa clareza, de perceber o que que de fato hoje grita pelo meu irmão. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, dez, vinte, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Porque às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que o outro, aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz, tempo de matar, tempo de fazer nascer, tudo depende da percepção para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei num lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz, sabendo que o meu empenho não foi onde eu deveria ter me empenhado. não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa e agora eu fiquei 17 dias fora de casa. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa as paredes, os móveis, o jardim, o portão de entrada. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende e está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Ah, então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Na minha oportunidade de colocar a alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma da minha casa quando chego de um sentimento que me ocorre. O viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho, eu estou colocando alma no meu corpo. Agora, quando eu percebo que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim, fragilizando os recursos da minha alma que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na escritura que diz, tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, né? Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Que à medida em que nós estamos passando o perrengue sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, né? Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar o momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas num primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar, é preciso buscar um futuro fora daqui. Quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem muitas vezes de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. muitas vezes nós lamentamos perder. E quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, não foi perda, foi libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados do jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que nós temos do outro ou todas as pretensões que nós julgamos em cima do outro? Não. O outro não tem que corresponder às minhas expectativas. O outro tem que ser ele. Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. que às vezes a vida não está dando certo é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados e não sabemos porquê. Faltou chegar ao ponto-chave onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, né? A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. é a nossa pressa, é a vida estranha que nós vamos viver. um... a gente não tem um... um... Amém.